O que é tudo isso? Quem está batendo no tambor da guerra? Olha só você! Um vikingur veterano de batalha. É o que a gente queria. Oh, e para o que vocês precisam deste guerreiro veterano? Um dia seremos os maiores guerreiros sob o nosso estandarte. Os escaldos vão escrever canções sobre a Alcateia. Mas temos que treinar nossas incursões. Vão invadir o inimigo? Então vamos à incursão. Três lobos e eu serei o quarto ao seu comando. Alcateia, avante! Alcateia! Eles correram. Quatro guerreiros. Como quatro membros de um só corpo. Todos feitos para matar. Destruir. Eles chegaram no vilarejo. Tem coxas, machados e lâminas em punho. Prontos para o massacre. Para a guerra! Reunida! A Alcateia está em meio aos escombros do vilarejo inimigo. Nada resta senão os escravos a serem levados e o fogo da carnificina! Venha e ajoelhe-se diante da sua líder, grande lobo! Uma incursão bem sucedida. Sim! Com a sua ajuda, a gente acabou com o clã do corvo. O clã do corvo, você disse? Sim! Como nas histórias do Yao Kiotve. Um dia, eu vou ser como ele. Morte ao clã do corvo! RUN! Jovens guerreiros de Kiotve. Virei vocês sendo lobos em outro campo de batalha um dia.